Nós apontarmos no bairro a dizer que você que roubaste, você que roubaste, enquanto não são pessoas, são aqueles da EDM que roubam com energia. Esse sol aqui, vir tirar a lâmpada, nós vamos ficar como? Criança brincão aqui mesmo, vai ficar como? À noite vamos andar como? Se à noite cair de uente, daqui para na clínica, escuro, pandito vai ser como? Não vai me causar, me matar?